E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês, aqui quem falar com vocês é o Zach Vernegrico S. Hoje eu estou aí com mais um episódio, mais um episódio da série de Plants vs. Hobbes Heroes, 5 do episódio passado. Eu vou estar deixando um card aqui em cima, clica nesse card, vai direto pra playlist da série. Vai lá, assiste esse cara que tá muito legal mesmo. Bem pessoal, no episódio passado a gente parou no episódio, no episódio não, na missão 116. Vamos continuar, cara, eu acho que eu vou com o Expert Hero, porque ele tá sendo mais rápido pra matar os heróis. Então vamos com ele mesmo, e este jogo está alto demais, está demais alto, calma, 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 calma. Mano, tá um pouco meio alto, mas não deve atrapalhar, tá alto pra mim, falar a verdade, no vídeo não. Enfim, cara, isso aqui é bom, é bom pra caramba, mas eu vou tirar. Não, tá muito alto. É, agora melhorou bastante, agora eu só tenho que aumentar pra mim, porque agora tá baixo pra mim. É assim, vamos assim, ó, tá, isso aqui é ruim também no começo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu vou tirar por enquanto. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Então, cara, esse jogo tá rodando ainda estranho, velho, tá rodando muito liso, e dessa vez tá nas configurações certas. Enfim, não vou fazer isso aqui por enquanto. O Expert Hero, ele é bom porque, cara, ele mata muito rápido. Isso aqui, ah, vou receber 3, é, esse é o problema, né, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu recebo muito dano. Aí que tá a questão. Ó, eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Vale a pena? Não vale a pena. Por que não vale a pena? Ih, rapaz, daí você brincou com a minha cara, né. Deixa eu fazer isso aqui. Vai morrer? Vai. Mas aí a gente resolve depois. Toma, morreu. Só não quero receber esse dano aí, cara. Eu gostaria de... Cara, eu não queria isso, eu queria outra coisa. Não era isso que eu queria. Eu vou fazer isso aqui aqui em cima, sabendo que isso aqui não vai dar certo, mas eu vou fazer ali em cima só pra, né. Sabe quando você joga uma planta, beleza. Vai tomar 6 na cara. Isso aqui eu consigo matar tranquilamente. Tipo, eu consigo matar ele muito tranquilo mesmo. Ô, me dá um teletransporte aí. Cara, não me deu teletransporte, brincadeira. Como é? Nossa, cara. Cara, eu só queria um teletransporte, me manda aí. Deixa eu fazer isso aqui. Vou receber mais 3, não. Isso, isso. Aí. Isso aqui tem... Uh, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou fazer isso aqui aqui. E eu tenho um plano agora, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. O plano não é, lá, muito bom, mas a gente resolve. Só que isso aqui tem que ser... Aí saiu da cova, era isso que eu queria. Muda pra cá, muda pra cá, muda pra cá, muda pra cá. E aí eu faço isso. Eu ainda vou ficar... Ui, aí era isso que eu queria, velho. Bomba de fumaça. Era exatamente isso que eu queria. Vai morrer todo mundo. Vai tomar mais 3. E vai morrer também. Cara, eu tô na vantagem aqui. Tô não? Eu estou... Na vantagem pra caramba. Opa, isso aqui é uma maravilha, velho. Isso aqui... Hum... Hum... Mas eu ainda não faço. Vale a pena fazer? Vou falar pra vocês. Não vale, velho. Não vale muito a pena, não. Por enquanto ainda não vale a pena. Mas vai valer uma hora. Beleza. Cara, eu vou... Fazer isso. Só pra ver no que vai dar. Vamos lá. Acho que vai vir o... Ui, ainda deu dano. Caraca, velho. Ainda deu dano. Dá pra matar, não? Dá. Dá pra matar, não? Porque agora eu posso fazer isso. E fazer o ataque que... Que é o... Executar ataque bônus, né? Posso fazer isso, não? Não, mas ele não vai destruir, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Não, retorna. Ah, brincadeira, hein? Eu tava pensando em uma coisa aqui, só que não vai dar certo essa coisa, eu acho. Vai ativar o escudo. Esse era o plano. Não, o plano deu certo, galera. O plano deu certo. Relaxa, relaxa, relaxa. O plano deu... Muito certo. Não deu, assim, extremamente certo. Porque não foi bem isso que eu queria fazer, mas... O importante é que deu. Vamos para a segunda missão. Gostinho de zumbi. Com o cavaleiro da barreira. Cara, esse carinha é chato. Ele tem muita cura, velho. Tá, isso aqui vai ficar aqui por enquanto. Isso aqui pode tirar. Isso aqui é interessante. E acho que tá bom essa mão, velho. Não tá lá mil maravilhas, mas... Tá, acho que eu não vou fazer nada por enquanto. Ok, ótimo que eu quero comprar cartas. Ah, cara, é tudo que eu queria. Zumbinho, velho. Zumbinho é bom pro começo, porque eu consigo fazer coisas que... Eu não faria... Se eu não tivesse o zumbi. Ahn... Eu vou fazer isso aqui, já. E vamos lá. Let's go. Ok. Não fez nada. Eu pego isso aqui e jogo pra cá. Já vai tomar cinco na cara. Beleza. Deixa eu pensar aqui. Vou fazer isso aqui. Ok. Vou fazer isso aqui. Isso aqui faz o que mesmo? Um zumbi se torna um mortal. Com um júri e um barril. Tá, vamos ver onde que ele vai jogar uma planta, tá? Jogo plantar ali. Com agrupar ainda por cima. Tá. Eu sei que isso aqui não vai morrer. Isso aqui tem agrupar, né? Então faz nele aqui, porque isso aqui é mais perigoso do que essa nós. É, não foi uma coisa muito boa que veio pra minha mão. Mas tá bom. Tá ótimo. Você não tá ótimo. Mas tá bom, né? Já fico feliz. Opa, e aí, amigo? Só que aqui eu preciso de seis, né? Pra fazer alguma coisa. Tá. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Jogou ali. Seu herói não pode ser ferido. Beleza, não. Tá tranquilo. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Tá mesmo? Tá. Tava conferindo aqui se é porque ele... Né, né, né? É bom conferir. Vou pra cima, velho. Vale a pena ir pra cima? Acho que não vale a pena não, velho. Vamos lá. Não vai morrer, infelizmente. Infelizmente, aquilo ali não morreu. Tá, isso aqui... Ainda não tô com seis, né, velho? Vou fazer isso aqui aqui e... Vamos lá. Cara, ele tá com muita carta. Não tô gostando disso. E aí, bom? Vou fazer isso aqui aqui e... Vamos lá. Vai tomar... Quatro? Não vai tomar quatro porque vai ativar o escudo dele. Então, né? Aí... Não, vai tomar quase quatro. Aí, que maravilha, hein? Eu amo isso aí, hein? Nossa, como eu amo. Curou até o que não era pra curar, velho. Tá? Agora eu posso fazer isso. Aquele com a godila ali vai voltar, velho. Esse com a godila aqui vai voltar. Só se ele tiver alguma coisa que... Ah, mas daí... A questão é que eu não vou conseguir matar, né? Vamos lá, né? Será que vai? Não vai, né? Vai mover, vai mover pro meio, né? Aí, eu me pergunto. Isso não é roubado, velho? Isso é roubado, não é? Isso aqui é muito roubado, cara. Isso é roubado pra caramba, velho. Porque, olha só o que aconteceu com o meu campo. O meu campo estava tão... Agora ele vai curar até 20, né? Vai mover... Cara, isso não é legal, velho. Cara, ele tá com quatro de vida, velho. Sabe o que é quatro de vida? Ele está com quatro de vida. Eu vou fazer o que aqui? Rezai que o meu escudo ative, cara. É, é, é. É disso que eu tô falando. Tchau, Patu. Olha. Não dá pra ganhar. Ou será que dá? Olha. Dá pra ganhar, talvez. Galera, eu ganhei aqui. Porque o jogo falou assim... Yuzak, você vai ganhar hoje. Não iremos trapacear. Na verdade, eles trapacearam. Trapacearam, não. O jogo apelou um pouquinho com aquela... Carnivorazila, velho. Vai, foi, hein? Caraca, velho. Nem sei como eu consegui... Nossa. Acho que veio a carta certinha pra minha mão. O zumbi, a baratana... Vem... Vem como, cara? Ele vem na hora certa. Cara, essa mão aqui... Eu falo pra vocês... Vem como é disso aqui. Isso aqui que tá aqui no meio não é legal, velho. Curioso. O Carnivorazila começa com um... Brotão. Mas tem menos duas cartas. Nunca se sabe o que uma fase de mini-chefão nos prepara. É. 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 É um Brotão aqui, ó. Tá me preparado aqui, ó. Um Brotão tá me preparando, velho. Não, mas isso aí dá pra matar, cara. Isso aí dá pra matar na próxima rodada. Na verdade é que eu não sei nem se eu quero matar isso aí. Não, eu quero sim. Eu quero sim. Tá. Ah, cara. Eu mato isso aí. É esse meu medo, velho. Esse aí era o meu medo. Ninguém merece, cara. Ah, vai me matar só com esse Brotão. Vocês vão ver. Tá. Eu vou fazer isso aqui. Cara, se ela jogar um truque aqui vai... Nossa, mas aí o outro Brotão, cara. Aí não, né? Daí não, né? Dois Brotão. Daí não, né, velho? Eu tô tentando... Eu tô sofrendo pra me livrar de um Brotão. Aí me põe outro Brotão. Daí não tem como, né? Deixa eu fazer isso aqui aqui. E rezar que isso dê certo. Tá. É, talvez dê certo. Ele vai morrer aqui, ó, né? Mas pelo menos nos livramos de um Brotão, velho. Cara, se ela jogar outro Brotão aí eu vou ficar furioso. Sabe o que é furioso? Vou ficar furioso. Tá, tá, tá. Olha. O plano que eu tenho aqui não é muito bom. Definitivamente o meu plano não é muito bom. Tá, ela tá com nove, eu tô com cinco. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Ok, ok, ok. Cara. Pô, isso aqui é um esculacho, velho. Isso aqui é um esculacho. Tomou. Cara, o jogo, ele apela de todas as formas possíveis depois que você não passa a primeira. É um fato. Cara, se o jogo apelasse só um pouquinho menos, não daria pra passar. Véi, eu literalmente não consigo fazer nada, cara. Que isso? Galera, momento da verdade. Será que eu passo isso? Não, na verdade não é... Por que que... Eu nem cliquei pra ir, cara! Cara, sem condições, velho. Ah, cara, tava tudo pra dar certo. Não tá mais. É, a gente vai ter que puxar o destruidor aqui. Que o destruidor, ele vai destruir essa carne brasila daqui. Cara, como que eu faço se não tem um zumbi em campo? Galera, foi! É um prazer falar pra vocês que foi. Ficou o destruidor. Só que agora eu vou puxar o Expert Hero lá, que o Expert Hero é bom pra quando não é boss. Então, quando não é chefão, o Expert Hero, ele é bem melhor. Cara, que raiva, velho. Que raiva! Ih, Rosa! Rosa, ela usa... Ela cura, né? Ela tem bastante truque, pra falar verdade, né? Talvez ela seja o problema, talvez não. Tira isso aqui, que isso aqui é meio carinho pro começo. Tá, a mão tá daquele jeito, velho. A mão já tá boa. Cara, eu fiquei mais de 20 minutos naquele boss ali, velho. Relaxa que isso aí a gente mata, sem problemas nenhum. No problem, man. Calma. Vai fazer o que agora? Eu sei o que eu vou fazer, ok? É isso aqui. O que eu com certeza vou fazer. Jogou outra flor, beleza. Não tem problema. E daí eu pego isso aqui e jogo pra cá. Porque a minha intenção aqui é dar dano o mais rápido possível. Já vai ficar com 10 de vida. 10 não, vai ficar com 12. Achei que ele tava com 5 de ataque já, mas não tava, não. Tristeza, cara. Não, ainda não vou fazer. Cara, vou... Eu vou... Dar mais dano nela, velho. É, ia dar mais dano. Eu não vou mais. Porque virou uma cabra. E ainda vai congelar por cima. Que isso, cara. Pra que tanta agressividade, velho? Pra que isso? Não tem necessidade de ser tão agressivo assim. Ah, ela congelou pra não ativar o escudo, né? Esperta, né? Esperta, né? Nossa, cara. Esperta, aliona. Deixa eu pensar aqui, cara. Estou pensando. Vou fazer isso aqui aqui. Vamos ver o que ela pretende fazer. Beleza, sem problemas. Não, eu vou tomar esse 5 de dano, hein? Vou o escudo. Vou fazer isso. Já vou aproveitar, né? Olha só que tá na minha mão. Ah, mas daí, né? Escudo dela aí. Daí brinco com a minha cara, né? Ah. 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 Vejamos o que a gente pode estar fazendo. Vai retornar um zumbi? Vai retornar o quê? Tá bom. Já que você quis assim, o problema é de você. Não vai morrer ainda, infelizmente. Mas talvez na próxima morra. É, na próxima vai morrer, sim. Ou talvez eu vou morrer, né? Quem sabe. Tô com 6. Não, na próxima ela morre. Relaxa. Vai congelar. Vai congelar. Tem um plano. Plano não é tão bom assim, mas ainda continua sendo um plano. Uhum. 3, 5. 5? Tá, vamos lá. Beleza, beleza. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Mais tranquilo disso que isso. Dois disso. Me respeita, cara. Falando pra vocês, o Expert Hero pra boss, pra, pra, na verdade, pra não boss. É muito bom, velho. Agora a gente vai pro boss. Vamos ver se vai dar certo, né? A carne brasila. Vai ter regra, com certeza. Se não o mini boss teve regra, com certeza que vai ter regra. É. Tem regra até demais pro meu gosto. Ah, isso aqui transforma todos os zumbinhos em... Ui, ó. Só, mas é uma regra que eu gostei, velho. É uma regra que eu estou aprovando. Na verdade, que eu aprovo. Isso aí vai morrer. Com certeza vai morrer. Que droga! A carne brasila começa com mais... Com um girassol metálico e mais 10 vidas. Ainda bem que enviei um zumbinho tóxico para ajudar você. Que maravilha, né? Nossa. Ela vai matar isso aqui com hit kill. Quer apostar quanto? Nossa. Cara, se com 20 de vida eu já não estava conseguindo passar com a Expert Hero. Pode ter certeza absoluta que com... Com 30 de vida, cara, eu não vou conseguir passar, não. Depende. Só a gente fazer o teste aqui. Tá, tá. Porque vai morrer. Vai morrer que isso aí é muito perigoso. Pro meu gosto. Beleza. Ativou o escudo. Isso aí é bom, mas não pra... Essas coisinhas aqui, velho. Ok. Vou partir pra cima, velho. Porque se eu não partir pra cima quem vai partir? Ninguém. Tá. Mas daí... É, ela cura, né? Ainda por cima cura. Tá. É, velho. É muito problema isso aqui, velho. Porque eu não consigo fazer muita coisa se ela tem que encarar. Nossa. Vai matar tudo. É, aqui é o momento pro destruidor, velho. O destruidor necessita estar aqui, velho. Por quê? Qual a necessidade disso? Ninguém merece. Velho, jogo ladrão. Cara, sem condições. Sem condições, velho. Vou pegar o X-Porteguido. Velho, ele tinha justamente a carta pra me matar. Cara, aqui eu vou até desistir. Porque não dá. Cara, com o Z Prime eu não consegui fazer nada. É, galera. Cara, o jeito foi pegar o Professor Miolo Mole porque... Só com ele aqui. Olha esse meu campo. Que lindo que ficou. Rapaz, ganhamos já. 10, cara. 10 com alvo. Ninguém segura. O VT pegou ele faz tempo. Faz tempo. Só que fiquei tentando com os outros heróis e daí deu nisso. Enfim. Concluímos, galera. A fase 120. Agora estamos na fase 121 com o Capitão Inflamável que é esse cara que tem que matar ele o mais rápido possível. O Desconfiável e o Capitão Inflamável. Enfim, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui porque o vídeo está bem longo. Se você gostou, deixe o like e compartilhe o meu canal e compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal eu recomendo muito que você se inscreva porque sou de demais o canal além de me estimular para fazer um vídeo para vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri